O governo federal editou normas divulgadas nesta segunda-feira à noite, passando a exigir teste negativo para a Covid-19 e comprovante de vacinação para viajantes vindos de outras nações e que queiram entrar no Brasil por via aérea. As novas regras já estão em vigor. O repórter Glauco de Queiroz tem ao vivo mais informações pra gente. Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, essas regras foram publicadas em uma portaria interministerial e valem tanto para o transporte aéreo quanto para o transporte terrestre. Ao entrarem no país, viajantes devem apresentar o comprovante de vacinação impresso ou eletrônico. Os imunizantes devem ser ou aprovados no Brasil ou no país de origem ou vacinas de marcas autorizadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. A última dose da vacina tem de ser sido aplicada pelo menos 14 dias antes da viagem. De acordo com a portaria, ainda permanece a restrição para a entrada de voos de países da África do Sul. Nos últimos 14 dias de voos vindos da África do Sul e outros países africanos que apresentaram muitos casos da variante Ômicron, a portaria também reforça protocolos aéreos, embarques aéreos que já eram adotados e continuam válidos. Os viajantes devem apresentar no embarque do voo o comprovante de teste negativo para a Covid-19. São aceitos os do tipo antígeno, feitos 24 horas antes ou exames PCR com até 72 horas antes. No caso de crianças menores de 12 anos, acompanhadas pelos pais, não há necessidade de apresentar esse teste negativo. Outro protocolo para a entrada no Brasil e que continua válido é a quarentena. Brasileiros e estrangeiros que moram no Brasil e que ainda não têm a imunização completa, eles não são obrigados a apresentar o cartão de vacinação, porém, eles devem fazer uma quarentena de pelo menos 14 dias na cidade de destino. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.